Quero ouvir a sua voz E quero que a canção seja você E quero, em cada vez que espero Desesperar se não tiver É triste a solidão É longe não te achar Que lindo é o teu perdão Que festa é o teu voltar Mas quero que você me fale Que você me cale Caso eu perguntar Se o que te fez mais linda ainda Foi tua pressa de voltar Levanta e vem correndo Me abraça e sem sofrer Me beija longamente O quanto a solidão Precisa pra morrer Precisa pra morrer Mas quero que você me fale Que você me cale Caso eu perguntar Se o que te fez mais linda ainda Foi tua pressa de voltar Levanta e vem correndo Me abraça e sem sofrer Me beija longamente Me beija longamente O quanto a solidão Precisa pra morrer Precisa pra morrer Precisa pra morrer Se inscreva no canal Se inscreva no canal